Pra te ver, Vitor, 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 Vitor E a direita é proibida Vitor pra te ver Eu vim de graça 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 Vitor pra te ver, Vitor, Vitor O capitão voltou, o capitão voltou 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 Copiou, Peter? Nosso presidente sempre vai ser nosso presidente Que é o melhor presidente do Brasil E se vocês não gostaram Vem aqui encher o meu saco, os meus vídeos Falar porque eu falo nosso presidente E é nosso presidente, pessoal, não é não, pessoal? Comente aí Vocês que é patriota Bolsonaro não continua sendo nosso presidente Agora, por eu, vocês que fizeram ele Chame o cidadão de vocês aí Do que vocês quiserem Que nós sabemos como foi que ele chegou na presidência Todos nós sabemos, até vocês mesmos sabem Porque que ele não pega um avião comercial Só precisa pegar aí de Brasília pro Nordeste Um avião comercial Pra ver como é que ele vai ser recebido Pra ver como que ele vai ser tratado Que nem o nosso presidente Bolsonaro fez Copiou o PTzada Se vocês não gostam da minha fala Da minha opinião Da opinião dos patriotas simples Tô chamando vocês aqui Vocês vêm de um xerido Que vocês querem Eu não vou em canal de esquerda Copiou? Bando de retardado Então pessoal, desculpe aí Pelo desabafo É porque vem um monto de PTzada Encher meu saco aqui Eu não sou desmamado com garapa Copiou o PTzada Então é desse jeito E quem tiver gostado Beleza Quem não tiver Problema com vocês Ah, vocês que fizeram o L também Pode bater a vontade aí Não me incomoda muito não De vez em quando eu dou uma resposta em vocês Copiou o PTzada? Valeu pessoal Até o próximo vídeo E nosso presidente Bolsonaro Vai ser Nosso presidente O melhor do mundo Que por onde passa É recebido dessa forma aí Não adianta vocês Querem esconder Que a verdade sempre aparece Até o próximo Até o próximo Tchau Tchau